Fala galera, estamos aproveitando aqui o cunhadão aqui ó, vamos gravar mais vídeo aí, tá? Agora vamos passar mais uma passagem também de guarda laçada, quando ele laça o meu braço trazendo o gancho aqui na parte posterior da minha coxa, tá? Tá bom? Olha lá, onde ele levou o gancho, ele vai me derrubar para lá, a intenção dele é me jogar lá, certo? Então, eu vou mostrar para vocês algumas opções, pegada nele, vocês lembram que eu já falei sobre isso? Tem equilíbrio, tá? Equilíbrio ó, pegado nele, subir a perna de lá, para ele não me derrubar para lá, certo? Aí eu posso dar aqui direto ó, pegada firme naquela perna lá, tá? Aquela perna lá tem um papel importante, às vezes o pessoal pensa que o importante é só esse gancho para chutar Essa aqui tem um papel importante de apoio, onde vai dar força, estabilidade para ele chutar com essa aqui, tá? Então eu travo aquela perna lá e já vou subir aqui ó, o joelho ó, que está aqui ó, ó, só tira a mão para ele não me derrubar O joelho que está aqui ó, vai fazer isso ó, por dentro ó, lembra que eu fiz esse movimento no calcanhar dele para tirar o laço daqui? Agora eu vou fazer no joelho dele ó, ó, laçou, aqui ó, pegada lá no joelho dele né? Então eu vou subir e fazer isso ó, matei o gancho dele, ele não tem mais gancho ó, o pé dele onde está Aí a pegada que está na calça de baixo, eu passo para a calça de cima A minha pegada inicial que estava laçada, eu solto e vou fazer o mesmo sistema da outra ó, abraça para ele não girar o pata-poio E segura Mais uma vez Ó, subi, vou enfiar o joelho por dentro aqui por baixo do meu bíceps ó Agora de cá levantou Observar sempre esses detalhes, tá? Para ter uma boa base, solta essa, domina essa A pegada de dentro, que está aqui dentro, solta Para poder puxar o cotovelo para cima e fazer a alavanca ó Alavanca Tá vendo a posição que ele está? Se eu vier simplesmente abraçar, ele vai girar o pata-poio ó E eu não ganho passagem Tá? Então ó, entrei Travei, puxei o cotovelo ó Na hora que eu estourar a pegada ó Esse braço vai abraçando assim ó E traz ele E também pode ser feito assim galera ó Fez a pegada Eu passei aí no curso, quando eu passei os raspos Que muitas pessoas, quando entra esse gancho aqui Elas abrem o scroll aqui ó Você levar a mão lá na minha axila ó Vai me raspar Mas tem uma forma correta de fazer o scroll Sem correr o risco de ser raspado Quando ele fez isso ó Eu vou abrir o scroll sempre na diagonal Tem gente que prefere passar para a esquerda ou para a direita Tá? Vou fazer o scroll diagonal Certo? A mão que está no joelho de baixo, abraça ele E vem Certo? Ó Ou pode vir por trás fazendo o mesmo sistema que nós acabamos de fazer na outra De puxar o cotovelo Estourar a pegada E ir para trás Tá? Então fica mais essa dica aí Dessa variação né A guarda laçada tem bastante variação Fica mais essa dica aí Dessa variação Para você estar aperfeiçoando o treino de passagem de guarda aí Valeu galera Os voces E aí E aí E aí